Ah, ué, ué, ué. Oh, ee, ué, 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 ué. Associe mollet. Mais non. Fais? Il donne la... Bom dia. Então, meus queridos, os meus queridos, e bem-vindos. Bem-vindos ao bairro, com vocês do Bairro, como vocês viram aqui. Vocês viram aqui. Agora estamos em um lugar de casa, que é a cidade de Marechal. Como vocês viram aqui, a parte do nosso lugar é o lugar de caridade e também tem uma área geral do caso de caridade o lugar é o lugar que a gente pode chegar e a parte de caridade e a parte de caridade A partir do que o que é? É o que é? É um lugar muito bom e eles vão voltar e ir para o que é. Mas, por exemplo, eles vão encontrar uma situação que é uma situação que é uma situação que é uma situação e uma pessoa que é uma situação que é muito forte. Nós desejamos ver a cidade que seja melhor para o que é a visão de Alhazwina. Nós não vamos ver a coragem ou a coragem de alhambra. Mas é a coragem de nós que somos. que nós não nos ensinamos com a maioridade do nosso marco, ou que nós também nos ensinamos com a maioridade do nosso país. Nós também nos ensinamos com a confiança do nosso país, e a confiança do nosso país. Claro que alguns dos nossos que têm que se acharmos com a questão do nosso marco, não nos ensinamos com a maioridade do nosso país. Mas, porém, não pode ser um grande e-mão que é um grande e-mão que também pode ser um grande e-mão que não pode ser um problema muito. O que é isso? Então, isso é uma mensagem. O que é isso? O que é o que é? Obrigado. Obrigado.